CAPÍTULO 210 – CURANDO FERIDAS TRADUÇÃO, CYBERREVISÃO, ZEZIN A mulher de vermelho franziu a testa para Lin Ming. Ela nasceu com sua própria dignidade e orgulho. Agora, com seu atual cultivo e status, sua maneira nobre já se integrará ao seu ser. Isso não significava que ela era arrogante, essa era apenas uma resposta normal. Era como a perspectiva impossível de uma imperatriz suprema obedecendo as ordens de um camponês comum, para não mencionar que o camponês falava palavras tão pouco realistas. Lin Ming viu que a mulher de vermelho estava em silêncio, então ele deu alguns passos para frente. Senhor, se posso, posso sugerir usar a força da minha alma para examinar sua lesão? Ouvindo a pergunta de Lin Ming, a expressão da mulher de vermelho ficou cada vez mais escura. A força da alma consegue penetrar na maioria dos objetos, por exemplo, coisas como o corpo humano ou roupas. Se ela tirar a verdadeira essência que protege seu corpo e deixar a outra parte examiná-la, não era diferente de tirar todas as suas roupas. Mas tudo ficaria visível. Como ela poderia concordar com tal pedido? A mulher de vermelho resmungou friamente, então se virou para se afastar. Com sua identidade e status, ela normalmente nunca entraria em contato com um menino tão simples. Eles eram pessoas de mundos completamente diferentes. Se não fosse pelas circunstâncias especiais de hoje, esses dois nunca teriam trocado tantas palavras. Lin Ming viu a mulher de vermelho se afastar. Ele revirou os olhos e disse, Senhor, você foi atingida pela alma do trovão do dragão de inundação do trovão, certo? A mulher de vermelho endureceu. Com surpresa, ela virou a cabeça para olhar para Lin Ming. Embora ela tivesse adivinhado que esse adolescente na frente dela era uma pessoa extraordinária no mundo mortal, ela não achava que ele teria uma visão tão boa. Embora ele não tivesse usado nenhuma força da alma para examiná-la, ele ainda era capaz de adivinhar corretamente qual o tipo de lesão que ela tinha. Como você sabe? Apenas um palpite. Lin Ming encolheu os ombros. Sua especulação foi o começo, mas a inquietação da alma do trovão na semente do Deus Herége permitiu que Lin Ming ficasse confiante em seu palpite. Ao ver a mulher de vermelho hesitar, Lin Ming continuou, Que tal? Em qualquer caso, em breve você terá dificuldade em suprimir a alma do trovão em seu corpo. Não adianta abandonar nenhuma esperança. Em situações desesperadas, você deve tentar tudo. Se não funcionar, então não há perda para você. Ouvindo situação desesperada, as sobrancelhas da mulher de vermelho se inclinarão para cima. Uma pressão invisível de repente se afastou de seu corpo. Lin Ming se afastou. Ele sabia que ele havia dito algo errado, assim como um camponês que havia insultado uma imperatriz. Para dizer tais palavras a uma existência como ela, seu destino poderia ser imaginado. Ele disse apressadamente, Sinto muito, eu falei incorretamente. Milímetro Vendo que Lin Ming não sentia angústia sob sua pressão, a mulher de vermelho ficou um pouco surpresa. Ela era uma donzela da Ilha da Divina Fênix e a linhagem do pássaro Vermelion fluía através dela. Se ela não restringisse deliberadamente sua aura, aqueles que se aproximasse geralmente se sentiriam desconfortáveis. Esta pressão se originou das profundezas de sua linhagem especial. No entanto, o corpo desse jovem nem teve a menor reação, foi realmente estranho. Era possível que ele também tivesse alguma linhagem especial. Quantos anos você tem? Perguntou a mulher de vermelho. Lin Ming hesitou e então, ele disse com sinceridade, eu estou há um mês de 16. Ele pensou que o seu cultivo no pico do estágio do forjamento ósseo nessa idade surpreenderia a mulher de vermelho, mas ele não pensou que as sobrancelhas da mulher de vermelha só se levantariam um pouco, observando Lin Ming mais uma vez, ela não parece muito impressionada. Lin Ming sorriu tristemente, parecia que ele pensava muito sobre si mesmo. Nos olhos desta mulher de vermelho, seu cultivo só era considerado bom, não deslumbrante. Claro, Qin Xingzuan era meio ano mais nova que ele e já havia alcançado o estágio inicial do forjamento ósseo há um mês ou dois. Se Qin Xingzuan tivesse sua idade, não seria estranho que ela atinja o pico do estágio do forjamento ósseo. A mulher de vermelho disse, tudo bem. Eu vou deixar você olhar uma vez. Mas, quando você usar sua força da alma, se comporte. A mulher de vermelho era extremamente desagradável. Em pensar que ela, um mestre a meio passo do reino núcleo rotativo, concordaria com as demandas tão ridículas de um garotinho e que ele tentaria tratá-la. Ela realmente seria motivo de risos de todo mundo. Entendido? Lin Ming nem teve a coragem de investigar aleatoriamente o corpo da mulher com sua força da alma. Caso contrário, essa mulher de vermelho começaria a se enfurecer e provavelmente o mataria. Quando Lin Ming se aproximou da mulher de vermelho, ele conseguiu sentir claramente uma fragrância delicada que emana de seu corpo. Embora esta fragrância cheirasse muito bem, Lin Ming não se atreveu a respirar por medo de que a mulher de vermelho ficasse louca. Bem, você pode se sentar primeiro. A mulher de vermelho olhou para Lin Ming e se sentou. Embora ela achasse que este jovem tinha alguns segredos com ele, ela não tinha esperança de que ele pudesse ajudá-la. Quando o dragão de inundação do trovão usou seu ataque final, ele havia derramado sua essência da vida e sangue na alma do trovão. Além disso, o dragão de inundação do trovão alimentou e refinou a alma do trovão em seu corpo por muitos milênios. Pode-se dizer que a alma do trovão continha a vontade do dragão de inundação e era igual a um avatar não que não pensava do dragão de inundação. Nem mesmo um mestre com o cultivo no reino xiantian e o atributo trovão poderia absorver essa alma do trovão. A alma do trovão também tinha características imortais que se recusavam a se extinguir. Se ela quisesse extraí-lo sem se prejudicar, ela só poderia pedir um ancião do núcleo rotativo de sua seita. Lin Ming não tinha certeza dos mistérios presentes, caso contrário, ele hesitaria em expor seus segredos ao se arriscar a absorver a alma do trovão. Se ele conseguisse despertar o interesse da mulher de vermelho, ele estaria a cabo caso ela resolva o investigar. Lin Ming educadamente estendeu a força da alma até o corpo da mulher de vermelho, evitando cuidadosamente regiões sensíveis. Rapidamente, ele conseguiu discernir a fonte do poder do trovão. Era exatamente o coração da mulher de vermelho. Sem dúvida, era aí que a alma do trovão estava escondida. O coração era o ponto fraco de um ser humano. Se a alma do trovão estivesse escondida em seu coração, seria extremamente problemático lidar. Lin Ming penetrou sua força de alma em seu coração e ele viu um pequeno dragão de inundação do trovão rugindo enquanto fazia gestos ameaçadores. Ele gerava constantemente arcos elétricos roxos em seu corpo que constantemente se infiltravam no corpo da mulher de vermelho. Esta é a alma do trovão. Lin Ming podia sentir que sua semente do deus herege estava ficando muito animada, ela queria devorar essa alma do trovão. Milímetro Esta alma do trovão parece conter uma alma ardente, como se fosse consciente. Essa é a alma do trovão ou a alma do dragão de inundação do trovão? Lin Ming hesitou. Neste momento, ele descobriu que havia uma fraca gaiola de fogo que cercava o pequeno dragão de inundação do trovão roxo, firmemente o aprendendo. O pequeno dragão de inundação do trovão roxo continuamente atacava a gaiola de fogo, mordendo as barras na tentativa de abri-la. Esta gaiola de fogo era um verdadeiro selo de verdadeira essência que a mulher de vermelho havia colocado. Se não fosse por esse selo, o pequeno espírito roxo do dragão de inundação do trovão já teria entrado no corpo da mulher de vermelho, destruindo tudo pela frente. Retraindo sua força da alma, Lin Ming se moveu para trás da mulher de vermelho. Ele se sentou e colocou a mão nas costas da mulher. Esta ação fez com que a mulher de vermelho subitamente se endurecesse. Não, em todos os seus anos, nenhum homem ousou tocá-la assim. O que você está fazendo? Lin Ming disse com confiança, estou puxando a alma do trovão para fora. Minha verdadeira essência é do atributo trovão, para que eu possa absorver a alma do trovão. A mulher de vermelho estava atordoada. Você quer absorver a alma do trovão com seu cultivo. Mesmo uma alma do trovão comum arruinaria seus meridianos. Esta alma do trovão tem a vontade do dragão de inundação do trovão. Mesmo mestres do atributo trovão estariam indefesos, e você se acha suficiente. Se aprecie e vá embora, não tenho tempo para brincar com você. As palavras da mulher de vermelho pararam. Para sua surpresa, ela sentiu que o poder do trovão que o pequeno dragão de inundação do trovão roxo liberava estava sendo puxado por uma força invisível em suas costas, como se estivesse sendo sugado pela palma do jovem. A mão do jovem ficou extremamente quente em suas. Com a palma da mão a tocando, era uma sensação muito estranha. Isto é. A mulher de vermelho ficou espantada. Embora este seja apenas o poder do trovão que foi lançado pela alma do trovão, não deveria ter sido fácil de absorver. Como esse jovem está fazendo isso? Neste momento, aconteceu algo mais surpreendente. A mulher de vermelho descobriu que o pequeno dragão de inundação do trovão roxo em seu coração ficou violentamente inquieto, como se temesse algo que se aproximava. Já não liberava o poder do trovão. Em vez disso, colocou toda a sua força tentando quebrar a gaiola de fogo, querendo escapar imediatamente. O que estava acontecendo? Do que o dragão de inundação do trovão estava com medo? A mulher de vermelho ficou chocada. Foi por causa do jovem atrás dela. O pequeno dragão de inundação do trovão roxo estava lutando com todas as suas forças, mas havia uma força invisível que havia travado nele. Esta força não era muito forte, mas continha uma pressão imensa. Esta pressão não só suprimiu a alma do dragão de inundação do trovão, mas também suprimiu a própria alma do trovão. O que estava atuando na alma do dragão de inundação do trovão era o sangue do dragão verdadeiro. Esta era a pressão da linhagem do dragão de inundação do trovão. Quanto ao que estava agindo sobre a própria alma do trovão, era a pressão da semente do deus herege. Sob esta dupla pressão, o dragão de inundação do trovão começou a temer. A verdadeira essência de Lin Ming não era nada comparada ao dragão de inundação do trovão. Mas, essa pressão não teve nada a ver com o cultivo. Isso era semelhante à lei de pressão, não permitindo qualquer desacordo ou rebelião. Xixi O poder do trovão foi incessantemente sugado do corpo do dragão de inundação do trovão roxo. O dragão de inundação do trovão ficou cada vez mais ansioso e assustado, batendo furiosamente contra a gaiola de fogo. Isso fez com que a mulher de vermelho mordesse os lábios, sua face ficando cada vez mais pálida. Ela usou quase toda a sua verdadeira essência para manter a gaiola de fogo e seu corpo estava extremamente fraco no momento. No entanto, neste momento, Lin Ming não se sentia muito melhor. Embora a semente do deus herege e o sangue do dragão verdadeiro pressionassem duplamente a alma do trovão, o cultivo de Lin Ming era muito fraco. Era como uma pequena criança que pegou duas espadas de alto grau para lutar com um tigre selvagem. Lin Ming conseguiu absorver o poder do trovão. Esse poder de trovão era um produto comum da alma do trovão, mas, no entanto, colocou uma grande pressão sobre Lin Ming. Ele quase não conseguiu suprimir o poder. Rá! Lin Ming retraiu a força da alma e retirou a mão direita da mulher de vermelho. Ele respirou fundo. Neste momento, sua palma direita estava completamente coberta de suor. A mulher de vermelho se virou, seu par de belos olhos piscando para Lin Ming. Seu rosto requintado estava cheio de um olhar de absoluta descrença. Ela não imaginava que este garoto tivesse uma maneira de mover a alma do trovão. Até mesmo conseguiu assustar a vontade de origem que o dragão de inundação do trovão tinha deixado na alma do trovão. Embora o cultivo desse menino seja apenas no estágio do forjamento ósseo, era a verdade. Claro, se a mulher de vermelho soubesse que, durante a batalha no pico da montanha-choque do trovão, a razão pela qual o dragão de inundação do trovão havia sido de repente distraído o que permitiu que ela o machucasse, era porque esse jovem tinha dado um terrível rugido de um dragão verdadeiro, ela ficaria chocada.